Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, o primeiro assunto que eu separei aqui é sobre o evento ao vivo da Batalha Final que aconteceu na nona temporada. Aí você me pergunta, mas por que diabos tu tá falando sobre esse evento? É porque, se vocês não sabem, no dia 20 de julho desse ano, ou seja, dois dias atrás, completou um ano que esse evento ao vivo aconteceu no Fortnite. E, sendo bem sincero com vocês, eu achei esse evento, mano, muito, muito da hora de verdade. Eu acho que foi um dos melhores eventos até hoje que aconteceu no jogo, né, pelo menos é claro, na minha opinião. Então, né, tá aí, né, uma comemoração de um ano que esse evento aconteceu no jogo há dois dias atrás. Então, deixe embaixo nos comentários o que você achou do evento ao vivo da Batalha, aí da luta do Robô versus o Monstro Catos. Eu acho que esse evento vai ficar marcado na história do jogo, né, pra sempre, porque eu achei um evento muito, muito diferenciado e bacana, tá ligado? Mesmo assim, é claro, eu cresço ver todas as opiniões aí de vocês. E olhem só, outro assunto que eu separei aqui é sobre vazamentos da atualização que aconteceu ontem no jogo, aí da versão 13.30. Ontem no canal, né, eu trouxe vários vídeos comentando várias novidades e vazamentos dessa atualização massiva, mas, é claro, não deu tempo, né, de comentar tudo que chegou ontem no jogo. E olhem só que interessante. De acordo com o Likera Hypex, foi encontrado nos arquivos do jogo dois novos peixes Bayakura que vão ser lançados no futuro. Não faz muito tempo que eu comentei no canal que cinco Bayakuras totalmente diferenciados foram encontrados nos arquivos que vão ser lançados, quem sabe, aí no futuro do Fortnite. Aqueles cinco Bayakuras ainda não foram lançados, mas ontem outros dois Bayakuras foram colocados nos arquivos do jogo. Olhem só, foi colocado um Bayakura chamado Bayakura Mecânico e também o Bayakura de Batalha. Então, fiquem espertos, porque pode ser que no final dessa temporada ou somente na próxima temporada, vários novos peixes Bayakura vão ser lançados no Fortnite. Com certeza, um vazamento bem interessante. E de acordo com o Hypex também, vai ser lançado uma nova armadilha no futuro. Essa armadilha se chama Frosted Chips, né, que significa que vai ser uma armadilha com relação a gelo, alguma coisa do tipo. O dano dessa armadilha é de 50, não é muito dano. E o tempo de recarga, 2.5 segundos. Isso me deixou um pouco intrigado, né, porque tempo de recarga em uma armadilha, tá ligado? Só se é o tempo de ativação dela, aí, né, quando você coloca numa construção alguma coisa do tipo, de qualquer forma, um vazamento bem bacana também. E todo mundo tá ligado que as armadilhas foram removidas já faz um bom tempo do jogo. Então, quem sabe, né, muito em breve, uma armadilha vai ser lançada. E como deu pra ver, uma armadilha, né, totalmente nova. E, manos, olhem só, agora que eu toquei aqui no assunto de vazamentos, o Licker Hypex acabou vazando também novos modos por tempo limitado, que, pelo jeito, vão ser lançados no jogo muito em breve. Olhem só, ele vazou um modo chamado Polaris, e a descrição do modo diz o seguinte. Se você pega itens aí do mar aberto, ou seja, pesca itens no mar aberto, todos os itens são cinzas, né, itens da raridade comum, e quando você pesca itens aí nos buracos de pesca, os itens são de uma raridade superior. Então, pelo jeito, esse modo por tempo limitado vai ser um modo, com relação a pesca, alguma coisa do tipo, né, de acordo com essa descrição vazada. Outro modo que ele acabou vazando é chamado Tanque de Batalha, e a descrição do modo é o seguinte. Quando você acerta um oponente, você rouba o shield dele, o escudo dele, tá ligado? Aparentemente é um modo bem interessante, né, que vai ser lançado ainda nessa temporada. Outro modo que ele vazou também é chamado Rags to Rishes, acho que é assim que se fala, que eu não faço a menor ideia do que significa, mas o que interessa mesmo é a descrição do modo, que diz o seguinte. Todo o loot da partida é cinza, né, ou seja, raridade comum, a pior de todas, mas quando você elimina oponentes, alguma arma aleatória é aprimorada. Então, se você tem, né, uma pistola cinza, por exemplo, e você matar um oponente, ela vira da raridade rara, raridade época, alguma coisa do tipo, né, pelo que eu entendi. E o último modo que ele acabou vazando pra gente é o modo Payback. E um detalhe importante é que, de acordo com vazamentos, esse modo Payback vai ser lançado amanhã no jogo, tá? E olhem só a descrição do modo, você lutar, né, no topo com o seu time, ou seja, pelo jeito, vai ser modo Duplas ou modo Esquadrão, e você ganha um pagamento, né, um retorno a oponentes marcados. Quando você mata, né, oponentes marcados, conta como duas eliminações. Então, de acordo com essa descrição, esse modo vai ter, tipo, marcado no mapa, né, certos alvos, no caso, oponentes, e quando você matar os oponentes, né, que estão marcados no mapa, você consegue um retorno maior do que eliminações comuns, tá ligado? Então, aparentemente, né, vai ser um modo bem interessante, e como eu já comentei com vocês, ele vai ser lançado, provavelmente, amanhã no jogo, tá? Lembrando que essa temporada, vários modos por tempo limitado estão voltando no jogo, e esses modos que eu acabei de falar pra vocês foram vazados, modos totalmente novos que vão ser lançados nessa temporada também. Então, se você curte bastante, né, modos por tempo limitado diferenciados, fique ligado, novos modos vão ser lançados aí durante os próximos dias. E, manos, olhem só, agora mudando de assunto, eu quero falar sobre a skin do Agente Jonesy. Bom, todo mundo lembra que, na temporada passada, durante o evento chamado Dispositivo, o Agente Jonesy apareceu, né, em algumas cenas do evento, falando no telefone celular, tá ligado? E, tipo assim, essa skin já tinha sido encontrada nos arquivos, ainda na temporada passada, mas, até hoje, ela não foi lançada no jogo. Na verdade, ela só apareceu mesmo, né, durante o evento ao vivo, aí, do Dispositivo. E olhem só, nessa última atualização que teve ontem, ainda a versão 13.30, de acordo com os leakers, a skin do Agente Jonesy foi totalmente removida dos arquivos do jogo. Exatamente. Mas, é claro, né, aqui entra duas opções. Ou a skin, de fato, foi removida, ela só tinha sido colocada nos arquivos pra aparecer, né, durante o evento da temporada passada. Ou seja, não era ideia da Epic Games lançar essa skin, né, sendo uma skin, de fato, dentro do jogo. Mas, eu acho que a chance maior é que agora ela foi removida dos arquivos, porque, muito em breve, ela vai ser lançada, de fato, na loja, pra gente poder comprar na conta, tá ligado? Afinal, vale lembrar vocês que, muitas vezes, no passado, quando algum item foi removido dos arquivos, logo depois, ele acabou sendo lançado na loja, tá ligado? Mesmo assim, não é nada confirmado que a skin do Agente Jonesy vai ser lançada ou não. De qualquer forma, atualmente, ela foi removida dos arquivos do jogo, né, então, quem sabe, ela pode nunca mais, aí, aparecer no Fortnite Battle Royale. Achei um vazamento bem interessante pra comentar com vocês também. E, manos, ontem eu comentei com vocês que tá acontecendo um bug com muitas pessoas depois da atualização 13.30. Quando vai acessar o guarda-chuva customizável lá no menu do jogo, o jogo chega até a travar de vez em quando, tá ligado? Ou seja, um bug muito chato, com certeza. Mas, felizmente, hoje esse problema já foi corrigido pela Epic Games. Olhem só o que eles colocaram no Twitter. O problema de travamento ao acessar a seleção de cores secundárias para a cobertura do manda-chuva foi resolvido. Então, se você tava sofrendo com esse bug, tá aí uma notícia muito boa. E pro pessoal que joga no Xbox One, hoje teve uma pequena atualização aí para problemas de instabilidade. Olhem só o que a Epic Games colocou no Twitter também. Lançamos um patch de manutenção para o Xbox One para resolver problemas de instabilidade. Então, se você joga nessa plataforma e você percebeu essa atualização, foi por conta desse motivo, ok? E, galera, lembrando vocês também que a Batalha da Comunidade ainda tá acontecendo, vai até domingo e os resultados já saem na segunda-feira. Então, se você tá participando aí da Batalha da Comunidade, aproveite os próximos dias para conseguir mais pontos e ajudar o seu time a ficar, né, quem sabe, no pódio até a terceira colocação. Assim, você já consegue ver bugs totalmente de graça na sua conta. E uma parada bem interessante também é que ontem lançou na loja o pacote clássicos do Fortnite. Como já tinha mostrado, o pacote contém três mochilas, que é aquela rocha, uma cadeira, a televisão e também a picareta do Gnomo. E esse pacote custa 1.200 bucks, como dá pra ver na tela. Então, é um pacote totalmente diferenciado lançado ontem aí no jogo. E por fim, gurizada, o último assunto que eu separei nesse vídeo é sobre os desafios da sexta semana dessa temporada, que já foram vazados, mas é claro, né, vão ser lançados somente amanhã de manhã na quinta-feira, né, como sempre. E olhem só quais vão ser os desafios. O primeiro deles, para você causar dano a oponentes lá na plataforma Pencil, 500 de dano no total. O segundo desafio, eliminar três oponentes no parque agradável. O terceiro, para você pousar na autoridade e terminar no top 25 da partida. Outro desafio, para você abastecer um veículo na toca do gato, né. Eu já comentei com vocês que esse desafio, né, revela pra gente que amanhã, pelo jeito, os carros finalmente vão ser liberados. Esperamos que sim, né. Outro desafio, né, que vai ser lançado amanhã para você pescar uma arma lá em Stack Check, né, que é o local do mapa, que amanhã, né, mostra o local exato para vocês. Você vasculhar 10 baús, um desafio muito de boas também, para você vasculhar 100 baús. E olhem só, um detalhe interessante desse desafio é que, como dá pra ver, você consegue 80 mil de experiência completando ele. O resto dos desafios, né, dá 35 mil de experiência cada um. Somente esse desafio, né, que é pra você coletar 100 baús, que é muita coisa. Você consegue muito mais experiência. Então, pelo jeito, um desafio extra, né, que vai ser lançado amanhã para você upar um pouco mais o seu nível nessa temporada. Outro desafio, para você vasculhar caixa de munição em fontes salgadas, 7 caixas no total. E o último desafio, né, que vai ser lançado amanhã para você vasculhar 7 baús no Lago da Preguiça. É um desafio, né, muito de boas também. E lembrando também que amanhã não vai ser lançado um novo desafio do Aquaman, porque os desafios do Aquaman já terminaram, beleza? E é claro, quando esses desafios da sexta semana forem lançados, eu vou trazer aquele vídeo básico no canal, dando dicas para vocês. Por isso, se você tiver alguma dificuldade em resolver esses desafios, dá uma passada aqui no canal, né, eu tenho certeza que o vídeo vai te ajudar bastante, ok? Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui, o que você achou dos modos por tempo limitado que foram vazados e que pelo jeito vão ser lançados muito em breve no jogo, que pelo jeito, né, vão ser modos totalmente diferenciados, avaliando a descrição vazada que eu comentei aqui nesse vídeo, né, por isso, deixe nos comentários a sua opinião a respeito desses modos aí por tempo limitado. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão maroto porque não custa nada e me ajuda muito. E também mande para os seus amigos que adoram saber das notícias, novidades e tudo mais, saber de todos os vazamentos aqui da atualização de ontem, né, como deu para anotar, uma armadilha, pelo jeito, vai ser lançada no futuro, novos peixes Baiacura também e aquele seu amigo, né, que adora saber dos desafios antecipadamente para ele já ficar ligado nos desafios que vão ser lançados amanhã de manhã, fazendo parte da sexta semana dessa temporada. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, e eu fui!